Antes de mais nada, eu quero começar aqui o vídeo pedindo mil desculpas a vocês, visto que o vídeo que eu gravei de pós-luta do Gilbert Durinho teve muitas reclamações aí, devido ao áudio muito baixo, é porque no domingo, de manhã, logo cedo, eu tinha concurso pra fazer, depois tinha concurso à tarde também, então tava muito apertado, acabei fazendo a luta, o pós-luta do Durinho ali, muito rápido, muito na pressa, postei de qualquer jeito, erro meu, não deveria ter feito isso, eu deveria ter deixado pra fazer quando tivesse tempo, pra fazer tudo bonitinho, acabei querendo fazer as coisas na pressa, nem assisti a luta do Sterling e nem a do Volkanovski ao vivo, assisti depois, mas enfim, mil desculpas a vocês e vamos lá, tentar fazer um pós-luta um pouco mais decente do que foi ali o que eu fiz no sábado. A Zaki Maiev e Gilbert Durinho certamente foi a luta mais aguardada de 2020, isso porque a hype do Chascheno tava lá no alto, uma das maiores que eu já vi em toda a minha vida dentro do UFC, talvez abaixo apenas do Conor McGregor. E todos queriam saber, será que o Maiev é de verdade? Por enquanto ele não tinha pego nenhum grande lutador, eu discordo dessa afirmativa, porque considero o Lee Jigliang um bom lutador, um bom teste, e ele passou como se não fosse nada, a galera queria vê-lo contra um top dos tops, que era o Gilbert Buss. Mas todos estavam ansiosos pra esse teste, inclusive esse que vos fala. E aí, será que o Hans Adek Maiev passou na prova? Será que dá pra passar de ano pela apresentação que teve aí contra o Gilbert Durinho? Minha opinião, eu já começo dizendo, foi a luta do ano de 2022, pra mim disparar da melhor de todas elas, e digo mais, uma das melhores da história. E por que que eu acho uma das melhores lutas da história? Uma luta só de três rounds, se fosse uma luta de cinco rounds, uma luta maior? Beleza, poderia ser. Mas vamos lá, galera. Eu desafio você, que tá aí do outro lado me assistindo, a me falar uma, pelo menos uma luta, em que os dois lutadores deram tudo de si o tempo inteiro. Ou seja, jogaram golpes para nocautear a todo momento. Porque Gilbert Durinho contra Hans Adek Maiev, na minha opinião, foi isso. Os dois deram tudo do começo da luta até o final. Sempre golpes nocauteadores. Nunca golpes pra ficar marcando o território. Tanto é que um jab do Hans Adek Maiev levou Durinho a knockdown. Um jab, meus amigos. Ele não tava pra brincadeira, ficar ali marcando o território. Ele tava enfiando a mão com tudo. Foram os low kicks que o Shechendo tava distribuindo aí na perna do Braseiro, que o deixaram prejudicado lá no terceiro round. Mas isso é história mais pra frente aí pro vídeo. Continuando aqui no primeiro round, o Kimaiev partiu pra dentro, tratou de enquadrar o Braseiro e logo de cara levou a luta para o solo. Coisa que ninguém tava apostando que aconteceria. Eu, por exemplo, pensei, bom, acho que o Kimaiev pode levar essa luta pro chão, porém com o Durinho mais cansado, cambaleando. Lá pelo terceiro round, já todo suado, que dificilmente conseguiria encaixar uma finalização. Mas não. O Kimaiev mostrou confiança demais em si mesmo e levou o Brasileiro, um dos melhores jiu-jiteiros aí da categoria, se não o melhor, pra baixo. O Durinho conseguiu levantar, a luta voltou à trocação. E aí, meus amigos, o Durinho conseguiu encaixar alguns bons golpes, porém o Kimaiev no primeiro round foi dono das ações, sempre enquadrando o Braseiro e sempre com os melhores golpes. E foi no finalzinho aí do assalto que ele acertou. O Jeb levou o Braseiro a knockdown e aplicou um grande apalde brutal, como não poderia ser diferente. O Brasileiro, com muita raça, muita bravura, resistiu. Porém, ali eu pensei, bom, Kimaiev tá com a luta na mão. Ele vai voltar aí pra esse segundo round e vai nocautear tranquilamente o Brasileiro. E foi completamente o oposto daquilo que eu havia pensado no final do primeiro assalto. O Durinho é que voltou com tudo e quase, por diversas vezes, nocauteou aí o Chacheno. Eu considero, inclusive, dos três rounds, o round mais dominante, o segundo, que foi o que o Brasileiro venceu. Aplicou dois knockdowns aí no Chacheno. Quase levou a nocaute durante o round inteiro. Era o tempo todo ali. O Kimaiev cambaleando, mas a exemplo do Brasileiro no primeiro round mostrou muita resiliência, muita raça, muito coração. Aquele coração do cara que quer ser campeão, que nem um coice de uma mula vai derrubá-lo. E o cara tava marchando pra frente mesmo, cambaleando. Resistiu aí ao segundo round e aí cometiu o mesmo erro do primeiro assalto, galera. Terceiro round eu pensei, bom, é do Durinho. A luta é do Durinho. O Durinho vai nocautear. O Kimaiev tá morto em pé. Tanto é que no finalzinho ali do segundo assalto, o Kimaiev ficou ali grudado no Durinho depois do soar do gombo, porque ele tava groga, ele não sabia nem onde tava ali. Não sabia nem onde tava. Os dois até se estranharam ali. O juiz separou, cada um foi pro seu canto. E eis que começa aí o terceiro assalto com o Durinho tendo a luta nas mãos. A faca e o queijo na mão aí. Vai nocautear, o russo não aguenta mais. E foi aí que tudo mudou novamente. O Kimaiev deu-lhe uma bronca, uma das maiores que eu já vi aí dentro do UFC. E o homem parece que foi religado de novo. Ele tava ali desligado, tava completamente perdido. E parece que aquela reclamação meio que, porra, acorda pra vida, irmão. E o cara acordou. E acordou com tudo, dominando aí pelo menos 80% do último round. E aí o Durinho de novo, quando tudo parecer tá perdido. O Durinho vai ser nocauteado no terceiro round. Já era. O Durinho tá sendo pressionado demais. O cara vai e acorda e começa a acertar bons golpes aí no Kimaiev que deram aí uma balançada. Sim, no Chexeno. Deu uma balançada nele. Parecia que poderia ir nocaute, mas o round já tava acabando. Ele conseguiu levar até o fim e venceu a luta por decisão unânime dos juízes. Na minha opinião, muito justo. Também marquei vitória pro Kimaiev que venceu o primeiro round com clareza. O segundo round foi vencido com mais clareza ainda pelo Durinho e o terceiro com clareza pelo Kimaiev. Muita gente tá dizendo que o Durinho foi roubado, que o Durinho foi gafado, essa coisa toda. E galera, não é verdade. O Durinho não foi roubado. O terceiro round, se vocês forem ver, foi dominado quase que inteiro pelo Chexeno. Nem o próprio Durinho reclamou da vitória do cara. Eu acho que seria um gafo histórico se o Durinho ganhasse essa luta. Tava torcendo por ele, mas seria um gafo. Por quê? Do primeiro minuto ali ao ter três minutos, três minutos e meio, o Kimaiev dominou. Um minuto, um minuto e meio, o Durinho dominou. Ou seja, o round é claro do Kimaiev. O problema é que, como a parte final dele foi vencida pelo Durinho, você fica com aquilo na mente. Você já tá torcendo pelo Durinho, ele domina o finalzinho do round, você fica na mente o quê? que ele dominou o round. Você esquece que no começo foi o Kimaiev que dominou. E aí você pensa que foi um gafo. Quando não foi, a vitória do Russo foi justa, ele provou que é de verdade, pra mim já tinha provado que era de verdade e precisava de um teste grande pra saber o quão preparado ele está pra desafio de cinturão. E na minha opinião, depois de ver essa luta, ele tá e ele não tá preparado ao mesmo tempo. Porque pra mim, tanto o Colby Colvitton, quanto o Kamaru Usman são favoritos aí contra o Hansat e o Kimaiev depois do que eu vi contra o Durinho. Por quê? Ele mostrou que não tem uma trocação lá, essas coisas, não chega a ser tão ruim como, por exemplo, era a trocação do Habib no Mago Metov, como é a trocação da Marquezine, que é aquela trocação de olho fechado que sai jogando soco pra ver se algum pega ou abrir brecha pra queda. Não. Trocação dele, porra, ok, dá pra trocar, dá pra trocar. Mas, por exemplo, quando um Colby Colvitton da vida que tem aquele volume que tem e tecnicamente evoluiu muito a trocação é bem mais completo, tem gás, tem tudo. Acredito que o Colby consegue engolir-lo no volume. Não vai não cotear, o Colby não tem punch pra isso, não vai cansá-lo também, porque o que cansou o Kimaiev quanto o Durinho, na minha opinião, foi o punch do brasileiro, os golpes que ele deu que desligaram total ali, metade dos motores ali do russo, porém o Colby não tem isso, mas tem volume e acredito que consiga vencer por pontos. Não estou dizendo que o Colby é 90% favorito, não. A luta de 60, 40, 75, 35, que o Kimaiev tem lá sua chance. Pelo que eu vi, contra o Durinho, é claro que, porra, não dá, não é ciência exata, não é porque aconteceu isso contra o Durinho que é certeza que ele vai perder pro Colby. Mas a gente tem que buscar algo pra avaliar. E na minha avaliação, pelo que eu vi, contra o Colby, ele não é favorito, por conta de tudo isso que eu já mencionei. Contra o Usman, além de ter o que o Colby tem, que é um bom volume, não tanto quanto o americano, mas tem um bom volume, o Usman tem punch, minha gente. Se brincar, tem mais do que o Durinho. E sabe trocar, tecnicamente falando. Ou seja, a luta na trocação, o Usman leva total vantagem. Por que eu estou falando de trocação? Você é MMA? Porra, o Rosati Maia vai bom quedando, é bom no chão. Porque pra quedar o Colby e o Usman é muito difícil. Se conseguir, mantê-los lá embaixo, mas é difícil ainda. Então acredito até que contra o Colby, ele consiga derrubar o Colby ali na força bruta, mas o Colby levanta. Ele não vai conseguir dominar o Colby no chão. E o Usman acredita que ele nem chegue a quedar. Acho que a luta, essas duas lutas tem tudo pra acontecer em pé. E sendo em pé pra mim, tanto o Colby quanto o Usman são melhores. ele pode acertar uma mão usada e nocautear os dois? Claro que pode. Ele tem mão pesada também. Não chega a ser a mão do Durinho, mas tem a mão pesada, tem pegada, tem uma trocação relevante, uma trocação ok, bem ok, dá pra acontecer. É provável? Na minha opinião, não. Ele pode quedar os dois e dominar os dois no solo? Pode. É provável? Na minha opinião, não. Mas bom, essa é só a minha opinião sobre a luta do Gilbert Bus contra o Kimaevi, sobre o futuro do Kimaevi, se ele está pronto pra cinturão ou não. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da luta do ano até aqui, na minha opinião? Vocês gostaram do que viram entre Durinho e Kimaevi? Foi realmente uma das melhores lutas que vocês já viram assim. Como eu tive essa sensação, vocês também tiveram a sensação de que os dois jogaram tudo que tinham o tempo todo? E sobre o futuro do Checheno, o que vocês acham? Ele está preparado pro Usman e pro Colby? Ou não? Vocês concordam comigo? Não deixe de opinar aqui embaixo, no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like pra dar aquela moral, tamo junto, valeu e até mais.